Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Primeira Fila, eu sou o Kevin Nikolas e hoje é o que? Domingão, dia de volta a volta. E a corrida que vamos falar será o GP da Áustria de 2019, uma das maiores exibições de Max Verstappen na Fórmula 1, até porque ele foi tricampeão na semana passada, então nada melhor do que a gente contar uma grande corrida dele. Inclusive peço desculpas que era pra estar com uma camisa da Red Bull hoje, mas infelizmente ela tá lavando e eu esqueci que hoje era o GP da Áustria. E aí contei errado e... burrice, né? Mas enfim, é isso, então sem mais enrolações, vocês já sabem, bora para o vídeo. Antes de tudo, temos que relembrar 2019 até ali que tava um saco. Após a Ferrari iludir meio mundo liderando os testes de pré-temporada, como fazem todo ano só para fazer o ferrarista de trouxa, tudo isso após os dolorosos vices de veto em 2017 e 2018, esse último com uma reta final que... né? Isso assombra a pessoa que a voz fala até hoje. A Mercedes simplesmente varreu a concorrência no início de 2019, nas 5 primeiras corridas e 5 dobradinhas da Mercedes. E ela venceu simplesmente as 8 primeiras corridas de 2019. As 8 primeiras corridas. Aí vem 2023 e a Red Bull vence as 14 primeiras. Tá meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. Só que nisso tinha alguns destaques. Como o Verstappen ter uma temporada extremamente consistente até ali no primeiro ano de Red Bull Honda, que antes disso... E o Leclerc estreando pela Ferrari e andando rápido. Com o pole, quase vitória no Bahrein que dói bastante pro menino. E eu nem vou tocar no assunto GP do Canadá antes que eu me revolte de novo com a FIA. Mas enfim, o início de 2019 era inteiro da Mercedes e dava flashbacks ali de 2014, 2015, 2016. E a classificação tava assim, ó. Hamilton liderava com 36 pontos de vantagem para Bottas e o título, convenhamos, já estava bem caminhado. E o Vettel aparecia em terceiro. E eu não botei ele como destaque antes. Só que eu quero que vocês observem a posição e os pontos do Gasly de Red Bull até ali. Vocês têm algum comentário pra fazer? Algo assim? Saficha, um bagre! Então chegamos na nona etapa da temporada, o GP da Áustria no Red Bull Ring. Casa da Red Bull e quase casa de Max Verstappen. Isso porque na Áustria sempre tem aquela fumaceira laranja, né? O mar laranja do Verstappen e em 2019 não foi diferente. Vamos então para o treino classificatório que teve seus probleminhas, suas confusões. Como o Hamilton atrapalhando o Kimmy no Q1, onde ele seria punido em três posições para o grid. O Kivet quase atropelando a Williams do Russell no tráfego. E o Vettel que com problemas nem participaria do Q3. Mas no fim, o Poli foi Charles Leclerc atropelando todo mundo, não deu para as Mercedes. Onde em segundo estaria o punido Hamilton. E assim ficou o grid de largada, cheio de punição. Cheio de punição. Vocês estão vendo o top 12, tá? Mas fora disso tem mais punição. Leclerc, Poli, Verstappen, o segundo que herdou a posição do Hamilton. Bottas, Hamilton em quarto porque o Magnussen, que era o quinto, também foi punido. Aí pelo sistema da filha, Lagaria em quarto e não em quinto. Aí depois vem Norris, Raikkonen, Giovinazzi, Gasly. É Gasly, ficar atrás das alfas é complicado. E por fim, Vettel e o também punido Magnussen, fashion top 10. Em um belo dia na Áustria, chegamos na corrida com Luiz Roberto narrando. Uou! Uma vitória em Singapura é sabe de quem! E na expectativa de finalmente acabar com a dominância da Mercedes, as círculos vermelhas se apagaram e começava o GP da Áustria. Ih, Verstappen. Ih! Que largada foi essa, bicho? O Verstappen encarnou o espírito de Marco Weber e largou muito mal. Muito mal. Caiu de segundo para sétimo. Agora ferrou. Enquanto isso, Norris ameaçava o Hamilton, mas sem sucesso, e depois tomou do Kimi. E o Leclerc lá, ó. Tranquilão na frente. Vó paz. E falando em Norris, ele foi escalado pelo Vettel. Até tentou dar o troco, mas não deu. E o Verstappen passou ele também. E o mesmo aconteceu com o Kimi. Vettel e Max passaram. Então veio a briga Norris e Raikkonen, onde a Fórmula 1 colocou essa informação aí. Essa gente inventa cada coisa. Norris tinha um ano de idade quando o Kimi chegou em quarto na Áustria em 2001. Informação. Aqui tem informação. Enquanto isso, o Magnus era punido por largar fora do colchete. O Norris passava o Kimi, mas o Gasly... Ele não conseguia. A corrida então ficou no ritmo mais calmo. O Leclerc tinha quase 5 segundos de vantagem para o Bottas. O Verstappen estava uns 13 segundos atrás do Leclerc. Só que aí começaram os pitstops. Volta 21 e Bottas e Vettel pararam. E não, Ferrari. Não, Ferrari. Não, não. Erraram de novo. Erraram o pitstop de novo. Calçou o tempo da Ferrari agora, porque não é possível que eles não saibam trocar pneu. A Ferrari não estava com o pneu pronto para o Vettel. Essa equipe é sacanagem. É uma incompetência. Depois veio o Leclerc, o líder que largou o de pneus macios. Só que Hamilton e Verstappen, que largaram o de pneus médios, decidiram alongar os seus extintos. Com o inglês parando primeiro na volta 30 e trocando o bico e voltando atrás do Vettel. Mas por quê? Do nada assim? Não sei. Bem, o motivo foi que ele passou por cima de uma salsicha e precisou trocar a asa dianteira. Verstappen parou na volta seguinte e voltou em quarto. Aguarde. Enquanto isso, o Gasly finalmente passou o Kimmy. E aí, ele conseguiu. Então chegamos ali na volta 48, mais ou menos, onde o Verstappen decidiu ativar o modo On Fire. Puta vida! Ele tirou os 3 segundos de desvantagem em relação ao Vettel. Colou nele, tentou na primeira, mas não deu. Só que depois do Vettel errar, Verstappen abriu o DRS e passou ele para ser o terceiro na volta 50. E aí a torcida holandesa foi a loucura, era o Vespa no pódio. Mas calma, teria mais. A Ferrari então chamou o Vettel para os boxes e colocou pneus macios com outra parada ruim. Verstappen então ia para cima do Bottas, tirou os quase 2 segundos de vantagem do finlandês. Ele iria para ultrapassar... Ele está perdendo potência. Isso me faz ter algumas lembranças. Será? Era nada. Só mexendo nos botãozinhos ali já era. E vem se bora Verstappen. Volta 56, o holandês veio com tudo com o DRS aberto. E na curva 3 mergulhou e passou tranquilamente o Bottas. Verstappen era o segundo. Gol do Holanda me quebra um pouco. Aí bicho, daqui pra frente era a perseguição de Max Verstappen em Charles Leclerc. Hora do chão! E depois que ele passou o Bottas em somente duas das 15 voltas seguintes, o Leclerc foi mais rápido que o Verstappen. O holandês tirava 2 décimos, 3 décimos, 5 décimos. Ele chegou até a tirar 9 décimos em uma só volta. E aí a diferença que era de mais ou menos 5 segundos foi caindo, foi caindo. Com 9 para o fim, essa diferença já tinha caído para 3 segundos. Com 5 para o fim, já estava na casa de 1 segundo. E na volta 68, o Verstappen colou e foi para o ataque. Se preparem. Ele mergulhou por dentro na curva 3, deu espaço para o Leclerc, que deu troco na reta na força do pneu Ferrari, do motor Ferrari. E assim o Leclerc manteve a primeira posição. Que briga, bicho. Que briga. Muito obrigado, senhores. Só que ainda tinha 3 voltas para o fim e o outro ataque viria na volta 69. Verstappen fez que é por fora, foi por dentro, dividiu a 3, roda com roda com o Leclerc. E lá ele falou, quer defender a posição, defende na grama. E o Leclerc respondeu, olha lá ó, nem tem grama na curva 3. Verstappen com direito ao contato polêmico, passou o Leclerc e era líder na Áustria. Um momento marcante da corrida, da temporada, numa batalha de dois grandes nomes da nova geração. Hoje o pessoal pega no pé do Leclerc, mas na época estava todo mundo hypando. É isso, Super Max, o Super Márcio, liderava na Áustria para a festa numa laranja. Ele que estava 13 segundos atrás do líder, em quinto, vem para vencer na base das ultrapassagens, todas na pista. Que pilotagem. E não acabou, tá? Sebastian Vettel de pneu macio chegou no Hamilton e passou o inglês para ser quarto. Pega essa, Milton. Pega essa. Tchamp é 4. E dessa forma, Max Verstappen venceu o GP da Áustria de 2019. A segunda vitória dele seguida no Red Bull Ring, a primeira da Red Bull com motores Honda. E foi também a primeira vitória de um carro com motores Honda desde dia sabato no GP Down Grid 2006. E óbvio, a primeira vitória não Mercedes naquele ano. Numa das maiores exibições da carreira de Max Verstappen, agora tricampeão. Charles Leclerc, que ainda perseguiu o sonho da primeira vitória, bateu na trave em segundo. E Bottas, tranquilão, chegou em terceiro. Completaram a zona de pontos. Vettel, Hamilton, Norris, Gasly, que tomou volta do Verstappen. É, cara. Sainz, Raikkonen e Giovinazzi pontuando pela primeira vez na carreira. Abandonaram ninguém. Nenhum abandono. Impressionante. E lá no pódio, Verstappen comemorava, apontava para o logo da Honda. Um representante da Honda, Toyoharu Tanabe, chefe desse projeto da Honda na Fórmula 1, foi quem recebeu o troféu de construtores. Um lindo momento aí que seria o início de uma grande história. O Leclerc reclamou da manobra do Verstappen e os comissários investigaram o incidente, que inclusive foi duas corridas depois daquela polêmica gigante no Canadá, e entenderam como incidente de corrida. Eu também entendi assim. E a classificação do campeonato ficou assim. A diferença de Hamilton caía para 31 pontos, mas convenhamos. A briga pelo título não era o foco ali. A briga mais emocionante e próxima era pela P3, onde Verstappen passou o Vettel e virou o terceiro. E assim essa briga seguiria até o fim do ano. Hamilton terminou 2019 como hexacampeão no GP dos Estados Unidos, e em 2020 ele se tornaria heptacampeão. Max Verstappen terminou como terceiro colocado em 2019, e dois anos depois levaria o primeiro título. E hoje, como eu disse antes, é tricampeão. Já Leclerc ainda persegue o sonho de ser campeão, mas o da primeira vitória ele conseguiu ainda em 2019. Nesse ano ele venceu na Bélgica e na Itália. E hoje tem 20 poles e 5 vitórias na carreira. Números um pouco desproporcionais. Mas enfim, esse foi o ótimo GP da Áustria de 2019. E é isso galera, se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, clique no gostei e compartilhe esse vídeo aí com a galera. Não se esqueça de nos seguir no Instagram, arroba Primeira Fila F1, de entrar no nosso Discord, de me seguir lá no Twitter, barra X, arroba KevinNicolas PF1, todos os links estão aqui na descrição. E muito obrigado a todos os membros que estão aparecendo aqui na tela, aos membros maravilhosos, muito obrigado aí a todo mundo, tamo junto, quem quiser virar membro tem um botãozinho aqui embaixo, quem não quiser virar também, tudo suave velho, é nóis aí, tamo junto, é isso aí. E também enviem sugestões aqui nos comentários, o espaço está sempre aberto, envia o que vocês quiserem. E é isso gente, muito obrigado a quem assistiu o vídeo até aqui, e falou!